Que porra é? Isso aqui é a casa da mãe Joana? Calma, tudo bem? Tá pensando que tá batendo na tua casa? Porra! Calma! Isso aqui mora gente, não mora bicho não! Calma coração! Coração é mesmo c******, não fode! Pera aí, deixa eu te falar que eu passei aqui porque eu tô vindo lá de São Paulo. Ah, e aí? Eu conheço? Eu sou o olheiro da quebrada. Olheiro? Olheiro de c****** lá! Não querida, deixa eu te explicar. Aí ó, meia no chão, sua casa tudo zoada. Zoada é o c******. Você tem que pintar isso aí. Me dá o dinheiro pra eu pintar a c******. Ó querido, eu tô vindo de São Paulo. Porra c******. Mas você é bocuda, né? E aí amigo, tá na minha porta! Tá batendo na minha porta por quê? Porque Natal já passou, o Ano Novo já passou. E aí amigo? E aí? Tudo bem, querido, eu só tô tentando. E aí? Ah, não adianta então, né? Com algum problema? Não, beleza. Com algum problema a gente resolve, filho. Eu venho de lá pra vir aqui no Rio, c******. Eu vim do raio que eu parta! Eu vim ajudar o povo de Curicica. Então me dá dinheiro, quer ajudar? Mete a mão aqui no bolso. Solta o papel bordado, coisa e tal. Tá bom. Beleza, então a senhora pode entrar e eu vou ver com os vizinhos que a gente consegue te ajudar. Muito bem, obrigado por dispor. Pode ir lá, beleza. Beleza? Vai lá. Ó, meia suja aqui, ó. Aí, ó. Deixa eu te falar o que tá acontecendo, pelo amor de Deus. Vem aqui que eu vou te... Vem aqui.